Negrinho do Pastoreio A querência que eu perdi Negrinho do Pastoreio Traz a mim o meu brindão Que eu te acento esta velhinha Ela está no meu coração Quero rever o meu plago Coloreado de pitanga Quero ver a cauxinha Brincando na guarda sangra Quero trofear nas costilhas Respirando a liberdade Que eu perdi naquele dia Que me entrei na cidade Negrinho do Pastoreio Neste garrão de São Pedro O sal ardendo as feridas Cristalizando sua alma Dor do charque reprimida Misturando sangue e calma Num clarim de comandante Te ausentar das charqueadas A morte seguiu teu rumo Apenas trocou pisar Negrinho do Pastoreio Negrinho do Pastoreio A velhinha está queimando Aquecendo a tradição Que eu te acento esta velhinha Aquecendo aonde Aquecendo a tradição